Estamos nas ruas de Chapadinha, encerrando estes dez dias de festa, estes dez dias de devoção. Estamos aqui para gritar e para dizer que somos filhos de Nossa Senhora, que por exemplo de Maria, queremos ser o sal da terra. Com certeza esse é um grande momento, a presença de toda a população de Chapadinha praticamente, no interior das cidades que se vizinha, participando. E ano a ano esse movimento vai aumentando, porque a fé aumenta cada vez mais. Então, parabéns para todos nós que estamos nesse momento de fé, de oração, a todos os católicos da padroeira da nossa querida cidade de Chapadinha. Agradecer a primeiro lugar a Deus, por nós estarmos aqui mais uma vez na processão de Nossa Senhora das Dores. São milhares de Romeiros, milhares de católicos, que fazem com que a fé aumente cada vez mais. Nós estamos aqui também acompanhando, através da Secretaria de Assistência Social, lançando a campanha Rompendo a Violência contra as Crianças, contra os Adolescentes, Violência contra as Mulheres, toda a equipe do CREA se encontra aqui, fazendo toda essa distribuição de água mineral, entendeu? E rezando para que cada dia mais a nossa cidade de Chapadinha seja abençoada, e que a nossa cidade seja coberta com o manto de Nossa Senhora das Dores. Eu só quero parabenizar a todos os católicos da Igreja Católica, a todos os padres, a todos os fiéis, a todas as igrejas dos bairros de Chapadinha, as igrejas da Zona Rural, que fazem esse trabalho de evangelização na nossa cidade. Manifestações de fé, manifestações de devoção a Deus, por meio da Vizinha Maria. Pessoas, manifestando a sua fé, sua confiança contra o Senhor, dando a sua lágrima, em agradecimento, com graças alcançadas, colocando aos pés da Santa Maria suas necessidades, seus súbdios, seus pedidos, que estão nas ruas de Chapadinha, encerrando estes dez filhos de festa, Esses dez dias de devoção, estamos aqui para gritar e para dizer que somos filhos de Nossa Senhora, que por exemplo de Maria, queremos ser sal da terra.